Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase, uma vez quase foi. Mas aí eu fui, já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que não tinha rapado os cabelos do saco. Aí eu treinei. Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Aí eu arranquei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito. Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, o Zé Felipe anda assim cueca. Ele fica de bermuda e vai lá, ele levanta e tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino não, mas o Zé Felipe... Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. É bom, né, dentro de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vim, dê uma olhada. Acho que... Legal, legal! Ali é uma quinta-feira. Tadinha, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. Zé Felipe! Não, não julguei, não. É que eu tenho do Thiago e Orque, eu sempre comparo. Porra, não sei o que, eu vou lá. Vocês já roubaram a cinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Mandou um direct e eu respondi. Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se vê ele, eu pedi namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ela é maravilhosa, mas em dois dias você pediu. E aí, ele virou e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz... E ele já terminou, acabou, chega! Foi rápido mesmo. Foi... Mas você tava apaixonado já? Não. Eu falei, gente... Não. Ela é tão... Ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, e deu certo. Eu não odio. Eu falei assim, ah, vou perder tempo. Não. Vamos embora namorar. E ela foi doida também junto comigo. E tamo aí, né? E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina. Depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid em Valadares. A gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais sabem... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora você tem muitos seguidores. Tá precisando perder alguns. Esse é o quadro Perdendo Seguidores. É o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas pra Juliette, que são as mesmas que estão na ficha dela. O que é que você acha da Anitta? O que eu acho? Eu acho uma merda. No programa de quem você não iria de jeito nenhum? Ratinho, ratinho. Quem você quer quebrar a cara saindo daqui? Tiago York. Da Taverneck. E... E o marido dela? É, o feitiço virou, o feitiço virou. Quem foram as primeiras pessoas que você transou depois de sair da casa? Grazi Massafera. Sabrina Sato. É... Camila De Lucas. Não, Rafa Kalima. Sei lá. Muita gente. O que você acha do Boninho? Eu gosto muito, mas tenho trauma. Tem algum famoso que você tem crush? Luciano Huck, Tiago Leif e Faustão. É... É... Eu gosto de cada um. A gente pode se meter, eu gosto de cada um. Qual a última vez que você fez sexo? Agora pouco. Juro, querida, eu não sou louca. Você já usou os vibradores da Anitta? Duas vezes por dia. No máximo. O que você diria para os cactos? Não gosto. Odeio. Ninguém gosta. Vamos ver. Vamos ver. O que é que vai dar? Você ficaria com o Rafa Vitti? Sim, eu mereço mais que você. Parabéns. Pode tirar, querida. Ela sabe bagoar as pessoas. Ela sabe bagoar alguém. Maravilhosa. Eu imagino mesmo. A veia dela chega quase assim. Isso é... Eu tenho também. Eu tenho no cu, caralho. Eu tenho. Agora... Minha veia, quando eu estou emocionada, ela... Não, mas foi ótimo. Você falou só que você pegaria meu marido. Não menti, né? Quê? Eu te mato! Eu te mato! Cara, porque você é a nora que toda sogra queria ter, inclusive a minha. Porque ela prefere você um pouco. Pois é, amiga. Qualquer coisa, né? Tamo aí. A Julia, se você pegar o Rafa Vitti, juro por Deus, que eu estiver com a tua cara no chato. Eu sou respeitosa, com Deus me livre. Só o Thiago York mesmo que eu quero. Não, o Thiago York pode pegar. Uma cara... Eu tenho nude de Thiago! Eu tenho nude de Thiago! Ó, mas deixa eu falar. Pego, não. Fique tranquila. Eu não gosto dessas coisas, não. Não, Juliette, é óbvio, né? Eu fiquei sabendo que os artistas aí, que o negócio era solto. Eu sou muito... Porque era só, se alguém pega a garrafa, eu posto. É, pra postar. Eu abro o Prêmio Multishow falando tudo bem, e vamos de música, vamos só ver essa puta aqui. E eu mostro a vida e obra da puta. Certíssimo. Eu faço a mesma coisa. Agora, você, além de Garota Propaganda, você também é apresentadora do TVZ no Multishow. Boa sorte pra você. E por que você tá vindo pra cá, se eu quero tanto sair? Já sou o quadro Brilha Garota. Começando mais um TVZ especial, vem aí a banda Bunda, que ganhou o Prêmio Abdômen com a música Pirocóptero Estelar. E para receita de cabo, você vai precisar de uma baba de Fiuk e sovaco de André Marques, virilha cavada de Nívia Maria, por apenas R$ 7,50 no Globoplay. Tá caro pra caralho, não vou ver essa merda não. Perca a minha hemorroia... A minha hemorroia explodiu. Já já no Fantástico, os irmãos Danton, Celton, Menton, Santon, Fanton, Cleoton, Preptzel, zel da merda, na luta no gel, o vencedor leva um cacto atochado logo após o Antônio Fagundes, chaveirinho sem usar o dedo no banheiro. Já já aqui no Fantástico, mundo da malhação, sem pressa, na peredeca renegada, voltamos já. Maravilhosa! E agora a sua vida tá muito atribulada, você tá ganhando muito dinheiro, fazendo muitas campanhas, deve estar difícil conciliar com a sua vida pessoal. Sim. Com qualquer outra coisa. Hum. E esse é o quadro, vamos falar de coisa boa? Nossa, Julie, sabe aqueles dias que você vai ao banheiro e quando sai do vaso, sente que tem ainda uma massinha de esmégua grudada na sua traseira? Sim, tatá, paraíso, eu uso papel higiênico, adesive plus, soft smart fix, creme light, double face prime, um novo papel que fixa e tira qualquer resquício que ficou grudado e você não viu. E ele ainda vem com três opções de intensidade, adesive light que tira só a massinha, adesive plus que tira a massinha e os pelos, e adesive streaming plus intense que tira a massinha, pelos e até suas pregas. Ah, o Gabriel, o Ney trouxe o Gabriel para a gente e o Luciano foi o último a entrar na diretoria. O Luciano conhecia todo mundo, mas fez uma viagem com o Zulu para a Argentina. Peraí, você conhecia o Neymar, que chamou o Zulu, que já bem conhece a minha Medina, que a Fernandinha conhecia. O Luciano chegou, chamou o Neymar, que era amigo do Bruninho, que era amigo do Medina. Faz isso. Eu sei de algumas histórias que eles falam sobre você, vamos ver, vamos ver um recadinho dessa pessoa que pode falar sobre você agora. Vamos lá. Fala, TH. Bom, passando aqui, é para dizer que estou com saudade já. Enfim, temos muitas histórias, mas a gente não pode contar todas elas. Então, vou fazer você lembrar e contar como é que foi a minha participação no seu DVD, que você me pegou de surpresa. E você me zoou até hoje por isso. Te amo. Um abraço. Beijo. Também te amo. Te amo também, Ney. Moleque é especial demais. Você me pegou todas as minhas amigas e nunca chegou em mim? É mesmo? Não sei se é rosto, não sei o que é. Mas como é que foi essa história? Pode ser respeito, né? É? Eu vou chegar na estação já, já. Vamos ver. Vamos lá. Pô, essa história com o Ney é maravilhosa, porque o Ney ia assistir a gravação do meu álbum, o primeiro álbum solo, que foi Ousadia e Alegria, que o nome já vinha... É, porque a gente tinha criado esse lema junto e aí ele tatuou na perna do lado do Ousadia e do outro lado da Alegria, colocou na chuteira, ele usa até hoje, né? E virou um elo, assim, da nossa amizade. E era um lema mesmo. Nosso. Eu coloquei na minha tuneia e ele levou pra vida. E as pessoas até hoje, quando vem a gente junto, fala Ousadia e Alegria e tal. E aí, gravação do álbum, vamos, vamos. Ele foi. Chegou lá. Não fui eu, tá? Chegou lá. Pediram pra ele, na hora da música Ousadia e Alegria, vir comigo pro palco. E ele não sabia, tadinho. Tadinho, tão pobre. Mas foi uma grande lição. Porque ele tava com a roupinha, Jesus amado. Eu todo produzido. Pô, eu tava bonito. Com todo respeito eu tava, né? Gravação do meu primeiro álbum. Com todo respeito. Com todo respeito. Pô, eu bem vestidinho. O Ney tava de bermuda jeans. Doze molas no pé. Ele saiu da praia, velho. Boné. Daquele jeito. E até hoje, todas as vezes que ele assiste essa música, ele fala aí. Tu me fudeu? Tu me fudeu? Tu me fudeu? Tu me fudeu nessa participação. Eu não fui eu, eu não sabia que você ia participar. A história do Neymar não dá o vestido, gente. Ele tá fazendo necessidade, tá não? Assiste depois, tá? Fico preocupada com ele. Destoa, destoa bem, destoa bem. Mas depois disso, você vê que agora ele só anda na chica. É, é, é. Eu conheci o Neymar. Até desfile em Paris, Neymar. Eu não sabia nem o que iria ser. Eu dei banho, muito banho em Neymar. É mesmo? Neymar tá tatuando insegura. Eu jogo a futebol, olhar não sei, não quero. Falei, vamo ver. Acompanha o crescimento do menino? Tu... Ah, peraí. Eu não, mas eu tenho informações de uma colega. Que já me deu as informações. Aliás, você é do time Brumar? Eu adoro os dois. Amo os dois. Ah, querido. É muito difícil quando um casal que a gente gosta se separa, né? É difícil, cara? É difícil, cara? Não, mas eu não vou fazer isso que isso é sacanagem. Não, mas... É que tem casais... Por exemplo... É... Ah, tem alguns casais que se dão bem ainda. E a gente... Ah, aquela menina... Fernandite... Tá maravilhosa, cara. Tá bem pra caramba. Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor. Mas a gente é junto, cara. Mas transando, por favor. Eu imploro que vocês sejam um só. Sério. Ah, Bander e Fátima, foda-se com você e... Cara. Mas pra mim é. Eu sofri muito. A gente ama vocês juntos, por favor. Me diz que a chance. Não chore mais. Não sofra assim. Que passou te dar amor sem fim. Ele não... Ele... Ele... Ah, merda. Ele não perde em querer. Te faz sofrer e até chorar. Como é que você toma aí? Ficou alto assim. Não chores mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não sente. Não chores mais, meu bem. Não tem volta, a gente percebeu, né? É... Obrigado.